Oi gente, meu nome é Nicolas, esse é o Estante Que Fala e no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo de unboxing que eu sei que todo mundo gosta, eu gosto bastante você também deve gostar um vídeo de unboxing muito bom se você é novo por aqui, se inscreve no canal deixa seu like no vídeo que vai estar me ajudando bastante e ative o sininho de notificações também nos comentários do vídeo eu vou estar deixando o Instagram também do canal lá eu posto algumas coisas a mais que eu vou lendo durante a semana, durante um mês me segue lá também que vai estar me ajudando bastante então vamos pro vídeo bom, eu trouxe aqui minha carambit pra me ajudar e tem vários pacotes que eu comprei durante a semana porque... semana, semana passada, durante um mês na verdade que começou a aparecer muitas promoções de livro que é muito caro que estava na minha wishlist e as promoções estavam tudo por R$20, R$22 e eu achei que estava muito barato, então estava compensando acabei comprando vários eu não sei porque estava tendo essas promoções agora esse mês mas... bom, eu aproveitei bastante primeiro eu vou pegar essa caixa aqui, que não é muito grande bom, o livro que veio dessa caixa foi A Maldição, do Stephen King esse livro ele geralmente está num preço de R$40, R$39, R$35 eu paguei acho que R$25 nele, numa promoção que ele apareceu não sei porque, mas está bem barato, então eu comprei eu estou doido pra ler esse livro, esse livro aqui vai contar a história de um cara que ele atropela uma cigana e... do nada ele começa a ficar magro uma... emagrecer bastante essa é a maldição da cigana que faz pra ele, né uma maldição que... mas ele começa a ficar muito magro, muito magro, muito magro e... bom, não sei o que vai acontecer no final, mas... essa é a sinopse do livro vou abrir ele aqui pra ver da diagramação mas geralmente os livros do Stephen King é tudo a mesma diagramação bem padrãozinho nossa, e outro, um livro do King com menos de 400 páginas já é uma vitória esse daqui tem... tem 290 páginas bem fininho a diagramação... a diagramação está padrão do Stephen King dos livros dele geralmente a mesma coisa os capítulos são grandes mas deve ter aqueles capítulos com... menorzinho que tem subcapítulos nele é... a capa tem alguns verd... não, a capa na verdade não tem nada é só capa normal mas eu achei bem bonita essa capa bom, eu vou... eu pretendo ler esse livro ainda esse ano, talvez esse mês mesmo porque eu tô com vontade de ler alguma coisa do King então... eu trago uma resenha pra vocês bom, essa aqui é a única caixa que eu comprei que não foi da Amazon foi uma promoção que tava tendo no site da Antofagica acho que em conjunto com a USP não sei, alguma coisa assim, não lembro onde tava tendo alguns cupons de 50% em alguns livros dele alguns livros lá... de lá né e... esse livro aqui eu queria muito ler eu tô muito no hype pra ler esse livro um tempo atrás vixi, vi um monte de coisa peraí bom, veio três marca-páginas leia clássicos leia clássicos bem bonito acho que essa é uma vantagem se você não comprar fora da Amazon sabe que geralmente vem algumas coisas da editora mesmo eu acho bem legal isso bom, o livro que eu comprei foi Macunaíma esse livro... tô com muita vontade de ler ele desde que eu tive uma aula na faculdade sobre cultura afro acho que era cultura afro nem lembro na verdade a matéria que eu quero mas acho que era isso a professora passou pra gente alguns trechos desse livro de Macunaíma porque também nessa matéria da faculdade também tratava sobre cultura indígena e daí eu vi que a Antofagica ia lançar uma edição desse livro eu fiquei muito hypado só que tava muito caro né porque os livros da Antofagica realmente é muito caro acho que esse aqui tava 80 com cupom de 50% eu paguei 40 o que ainda é caro pra um livro mas as edição da Antofagica eu acho muito bonita super compensa né tem mais alguns livros da Antofagica que eu comprei só que eu comprei na pré-venda porque quando você compra na pré-venda na Amazon ele vem com 50% de desconto já então vai chegar acho que mês que vem tá chegando aí e eu vou fazer um unboxing desse livro da Antofagica eu comprei outro e também de outro livro que eu comprei na pré-venda vai ser um unboxing mais curtinho mas eu quero trazer aqui pra vocês eu acho a capa muito bonita por dentro deve estar tipo muito bonito também aqui o postal da Antofagica né por dentro deve ter um monte de ilustração e a diagramação tá super pequena bem confortável de ler esse livro também tá numa meta que eu tenho de 30 livros para ler antes dos 30 vai demorar um pouco pra eu fazer 30 anos por isso eu coloquei bastante livro que é mais clássico e alguns tipos de calha massa tipo a dança da morte que eu já li que eu sei que são livros que demora pra leitura então eu coloquei lá porque eu quero ler esses livros antes dos 30 eu quero ler esse livro antes dos 30 anos e esse livro tava lá e eu tô tipo muito animado pra ler ele próximo pacote é um não é uma caixa né é um daqueles papéis nossa que pesado bom eu peguei também mouse essa é uma HQ ela é bem famosa tipo acho que muita gente conhece ela e ela tá sempre um preço bem caro e nessa semana acho que foi essa semana mesmo que eu comprei ela ela tinha baixado o preço muito tava 20 reais e pra essa HQ aqui tipo compensa muito porque ela tipo geralmente tá bem cara e eu acho que todo mundo já ouviu falar dela e todo mundo gosta quando lê mas ela nossa ela é muito pesada essa HQ não tá esperando um livro que pesava uma tonelada bom por dentro eu acho bem bonita a ilustração mas meu Deus do céu tem muito quadrinho tem muito escrito eu achei que era uma HQ mas é um livro do José Saramagos aqui meu Deus tem muita coisa muita coisa escrita bom esse livro essa HQ eu quero ler vamos ver depois que eu ler depois que eu ler eu trago aqui pra vocês também o próximo livro também um desses pacotes aqui eu já sei qual que é porque chegou hoje eu também peguei numa promoção o livro é nada pra ver aqui do Kelvin Wilson e o Paulo Hattes tava publicando bastante tava fazendo uma publi pra esse livro aqui então nessa publi também teve um cupom de desconto de 20% off nele então eu comprei acho que eu paguei barato ele ter pagado uns 20 reais uns 25 por aí e ele falou que ele gostou bastante então eu espero gostar também porque ele panfletou bastante também aquele Tudo É Rio eu gostei bastante do Tudo É Rio então tô confiando bastante na que eu vou gostar desse também nossa a capa é bem gostosa de 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 relar assim eu não sei o que que é parece que ela é meio áspera nossa bem gostosinha a diagramação tá normal parece que não tem nada demais e é um livro pequeno então acho que dá pra ler rapidinho 270 páginas espero gostar também bom agora vamos pra essa caixa aqui ela é grandona mas acho que não tem uma não tem mais de um livro não deve ser tudo papelão nossa sei o que que é também nossa esse livro aqui não sei tanto de papel que vem bom eu comprei bom eu comprei O Hobbit nessa edição da Harper Harper Collins Harper Collins Harper Collins Harper Collins porque ele também é um livro que é 50 reais esse livro geralmente pelo menos ele fica lá 50 reais e ele tava na promoção por 20 então eu aproveitei bastante a promoção e acabei levando ele é geralmente quando tem uma promoção muito boa também eu tô postando no meu Instagram eu ainda não tenho um link da Amazon mas espero mais pra frente ter um pra quem poder me ajudar mas eu posso lá também no Instagram algumas promoções que eu vejo que compensa muito esse livro aqui ó vai ter um plástico em cima vem um pôster se eu não me engano eu não acho muito bonito na verdade só esse pôster não mas tá valendo agora essa edição de Hobbit muito bonita só que só que eu não sei quando eu vou ler porque todo mundo fala que Tolkien é muito difícil de ler é muito devagar então tem um pouco umas cês salvas assim eu não sei se eu começo por Hobbit ou por Senhor dos Anéis pra ler esse livro também não sei se vai dar pra ver mas ele tem umas marcação aqui em cima umas runas aqui embaixo também eu acho bem bonito e essa edição tá muito bonita a última caixa foi o primeiro livro que eu comprei essa caixa grandona aqui esse livro ele sempre tá um preço de cem reais na Amazon cento e doze, cento e pouco eu peguei ele numa promoção que tava setenta reais se eu não me engano e esse é um livro que tipo eu quero muito ler muito pra ontem que é uma é uma história extra de uma de outra história que eu gosto bastante meu Deus quanta folha bom e o livro é Extraordinary é uma HQ que é do mesmo universo de vilão da Via Schwab vilão e vingança e tipo eu gostei muito de vilão e vingança então eu queria muito ler essa HQ tipo ela tava sempre muito cara daí quando ela deu uma abaixadinha no preço eu já resolvi comprar logo porque eu queria ver e eu já vi que ela é volume 1 então vai ter volume então vai ter mais volume isso eu não sabia e agora fiquei bem decepcionado na verdade achei que era volume único mas ela é bem bonita a ilustração dela também é bem bonita eu acho é vixi caiu tudo aqui eu tô muito empolgado pra laser aqui apesar de ser volume 1 aqui tá falando então vai ter mais volume mas eu quero muito ler essa HQ e ela não tem no Brasil né ela é importada no caso tive que comprar importada por isso que foi tão caro espero gostar bastante porque eu gosto muito de vilão e vingança então espero também gostar bastante desse bom o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado do unboxing acho que agora o próximo unboxing vai ser só lá pra Julio que vai chegar alguns livros que eu fiz pré-venda então vai vir e eu quero fazer unboxing deles porque eu acho eles bem legais também pra fazer vai vir algumas coisinhas extras e acho que é isso obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima